Durante fiscalização pela praça de pedágio do município de Itatinga, na rodovia Presidente Castelo Branco, a equipe abordou um caminhão com placas de Porto Feliz carregado com 80 sacos de ração. Os indivíduos não apresentaram documentação fiscal da carga e foi descoberto após diligências que tratava-se de uma carga produto de furto no município de Avaré. Polícia Militar, 190 anos, protegendo a sociedade.